Bom dia pessoal, mesmo mais recomendo uma raçãozinha de postura, até os pombos estão comendo também, deixa eu aumentar aqui Aqui nós temos a gança, ela raterou 4 bichinhos, vou mostrar aqui agora para vocês como estão, ai eu aproveitei o choco dela, coloquei mais 5 ovos ai, os ganças ficam tudo aqui, esses ganças caipiras ficam todos aqui, porque os pequenininhos estão aqui Aqui nós temos uma ninhada de Angola, deixa eu diminuir aqui, tem um pintinho no meio Esse é um lino gigante E aqui nós temos 4 gansos, 2 marrecos 2 do bico preto, sinaliza um sinaleiro, e 2 de um bico amarelo, são os caipiras Tão grandinho já, e tem 2 marrecos né, o marrecos pretinho ali, e tem o outro amarelinho que está ali atrás Todos aqui, descansando um pouquinho É o resultado da última tirada A gança sinaleira continua pondo 1 1 2 2 1 1 2 2 Vou colocar a água aqui mesmo. Tem até sem água ali né? Já. Acaba com a água também. É, bota água. Pra ir rei em cima. É porque ele derrama muito aqui. A água de Santa Lavia. Comprei esse casalinho gigante. Filhos de um galo de um metro e quinze com a galinha de noventa. E comprei sim. Sim. Uma novidade aqui desses marrecos aí que vocês não viram. Foi que eu vendi a marrequinha branca né? Você viu ali que tem um marrequinho... Um marrequinho branco. E eu não quero tirar marreco branco aqui. Né? Aí eu vendi a marrequinha branca. Porque tá retirando os bichinhos brancos. E eu quero padronizar no... Olha que galo bonitinho esse. Comprei ó. Esses pintinhos. Esses pintinhos aqui. São gigantes pintados. Pode ver que eles... Deixa eu... Olha. Deixa a luz vai atrapalhar um pouco. A iluminação. Mas você pode ver que eles são pintados ó. Tá com o som agora. Pendurando. Aqui ali até as costas pintadas. A claridade tá um pouco alta aqui. Aí não tá dando pra mostrar direito. Mas aqui é um lote de pintinhos gigantes pintados. Bom pessoal. O vídeo de hoje foi esse. Pra mostrar um pouco do... Do que eu tinha comprado. E... Dos marrecos. Dos gancinhos. Viu? Vocês fiquem com Deus. E até a próxima.